Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos dar 5 motivos pra você assistir Descendants of the Sun. Sim, a gente vai dar continuidade a essa coisa de dorama que a gente falou que a gente voltou de ver as doradeiras. É de verdade. Não abandona o nosso canal e hoje a gente vai falar de um dos doramas que a gente mais ama no mundo e eu acho que é um dos doramas que o Poz mais ama no mundo, que é um dos maiores doramas do mundo. Faz, faz. Esse drama foi transmitido pela emissora KBS, uma das maiores da Coreia, entre fevereiro e abril de 2016 e foi um dos maiores doramas de 2017, com certeza. Quebrava recorde semana após a semana. E, tipo assim, eles tiveram mais de 1 bilhão de visualizações em um streaming chinês. Gente! 1 bilhão! Você não sabe o que é 1 bilhão de pessoas? É 1 sétimo do planeta, já fez dorama. E, além disso, o dorama fazia parte do catálogo da Netflix e que ajudou ainda mais a popularizar o dorama pro mundo inteiro, né? Todo mundo. Não tem um capoveiro, um dorameiro, principalmente, que não conheça Descendants of the Sun. Mesmo que nunca tenha visto. Bom, Descendants of the Sun conta a história do Yu Shijin, interpretado pelo Son Jun-ki, que é o capitão das forças especiais, e da médica Kang Mo-yeon, interpretada pela Son He-kyo. Eles têm um encontro muito por acaso e o clima já é visto desde aquele momento. À medida que eles vão se conhecendo, eles vão se apaixonando um pelo outro, mas, ao mesmo tempo, percebendo quantos seus pontos de vista sobre a vida são diferentes. Shijin, como um soldado, mata pra proteger vidas, e Mo-yeon, como médica, tenta salvar elas. E eles, então, decidem se afastar por conta dessas diferenças. Alguns meses depois, a Mo-yeon é nomeada para liderar uma equipe médica em Urquim, um local de guerra. Lá, os dois se encontram novamente. E daí, a história do Dorama vai se desenvolvendo. Será que as diferenças entre eles vão ser as maiores dificuldades que eles vão encontrar no caminho? Será que eles vão esperar tudo? Enfim, só vendo pra saber. Mas, afinal, por que assistir esse Dorama? Por que ele é tão famoso no mundo inteiro? A gente vai dar cinco motivos pra vocês verem agora. O primeiro deles é, obviamente, a química do casal, né, gente? Porque esse é o canal do casal, e a gente fala de casal, e a gente fala de Dorama, e por que não exaltar casais? Tanto que, tipo assim, a química deles era tão forte que eles chegaram a se apaixonar durante as filmagens. Eles chegaram a casar, infelizmente, esse ano eles chegaram a divorciar, né? A Son Rekyo e o Son Junki. Mas, assim, isso não impede deles terem contado uma das melhores histórias que a gente já viu em Doramas antes. Foi um Dorama inicialmente premiado por isso, e a química deles foi um dos... é a força central da trama. É o que leva a trama adiante, né? Se a gente não comprar a relação dos dois, a gente não compra a trama. Exatamente. Então, muitos de vocês podem me comentar, Mas vocês falam assim, todo o Dorama, todo o Dorama que vocês já viram, vocês falam da química do casal. Porque, gente, geralmente as histórias de Dorama, elas focam no romance. Se o casal não tem uma química, não te prende. Não tem como. Então, realmente, é uma fortaleza do Dorama. A não ser que seja um Dorama que não seja focado em casais. Mas é, cara. Então, tipo, não tem como, sabe? E o segundo motivo é que Descendants consegue balancear direitinho romance e ação. Até porque é um Dorama que foca muito na guerra, né, gente? Além do romance, eles se passam em um cenário de guerra. O tanto que tem de ação é o tanto que tem de romance. Eles balanceiam ali perfeitamente. Tanto que você fica envolvido tanto na história do casal, De todos os perrinhos que eles passam como um casal mesmo, Mas também fica entretido na história da guerra. Todas as ações que eles têm que fazer, tanto os soldados quanto a equipe médica. E você fica envolvido em tudo ali. Nunca fica maçante. Nunca fica maçante. Todo mundo tem um pouco pra todo mundo. Se você é ligado muito no romance, você vai gostar. Se você é ligado na ação, você vai gostar. Mas não tem como. Se você é uma pessoa que não se liga e não liga pra romance, Não tem como você não se envolver pela história dos dois. E se você é uma pessoa que não gosta tanto dessa parte de ação, Daí nas tramas, você não tem como não ficar envolvida com o que eles fazem também. Porque é tão, assim, é risco o tempo todo pra todo mundo. Você não tem como não ficar com o coração na mão. E se na hora que você já tá investido naquela trama, não tem como você não ligar. Então você não tem como não querer assistir, não querer saber o que vai acontecendo no próximo capítulo. Então, tipo assim, é literalmente o balanço perfeito pra nunca ficar cansativo em nenhuma área. E o terceiro motivo é trilha sonora. A gente fala de K-pop nesse canal, né, gente? Então não tem como a gente não falar de música. Quando a gente vai falar de Dorama, e é uma das melhores trilhas sonoras. Fato. É ponto. Tanto é que você provavelmente conhece grande parte das músicas dessa OST. You Are My Everything, por exemplo, da Gumi. Quando a gente fez um vídeo de melhores OSTs, de nossas OSTs preferidas, a gente colocou nós duas as músicas desse Dorama. Porque não tem como. Não tem como. Cara, tem Every Time do Chain. O Chain é tipo assim, OST King, né? É, ele é o rei dos OSTs. Sempre tem. Todo meu Dorama preferido é a música do Chain. Todo. 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 E essa foi uma das músicas mais alaudadas do ano, mais baixadas. Gente, tem tanta música épica. Nossa senhora. Tem tanta música maravilhosa. Nossa, sério. Gente, sério. A gente vai deixar tocando aqui as músicas pra vocês. Mas sério, vocês não vão se arrepender porque só tem música boa. Sim, ainda tem as rainhas dos Doramas, que são as da Vici, que tem a música desse Love. Gente, sério. Só escutem. O que eu acho legal de Dorama é que você tem uma história maravilhosa, mas depois você não vai, tipo, acabar a história e você nunca mais vê. Tipo, tem sempre a música pra te lembrar daquilo, sabe? Isso é muito único dos Doramas. Sempre que você tem, escuta, você lembra. E você pode deitar a cabeça, você não tem mais Dorama pra ver, mas você tem as músicas pra ouvir. Então é muito gostoso. E o quarto motivo é que você realmente consegue ver como funcionam as profissões na Coreia. Principalmente as profissões de médico e soldado, né? Porque nós temos os personagens principais como uma médica e um soldado. Principalmente porque, tipo assim, a gente que gosta de K-pop, a gente que gosta de boygroup, a gente quer saber o que vai acontecer com o nosso bebê quando eles forem pro exército. E eu acho que é, tipo, é muito fidedigno, né? A gente ver como que eles são, os soldados mesmo, no campo de batalha. O que a Coreia tá enfrentando, né? Esse cessar fogo. Mas, assim, é muito interessante de ver como que eles se arriscam todo dia e como que ver como é que os army doctors, né? Os médicos da fronteira, né? Das Forças Armadas, como que eles têm que passar todo dia. Porque guerra é uma coisa muito triste. É uma coisa que todo dia tem um problema. Todo dia tem morte. Todo dia tem pessoas pra você remendar. Então, assim, é adrenalina o tempo todo. Você fica o tempo todo a flor da pele. Então é, tipo, muito interessante você ver como que essas pessoas atuam. E eu acho que eles chamaram até especialistas no set pra, tipo, fazer uma coisa bem, assim, a modo real. Então é muito interessante ver isso, sabe? É muito interessante porque você vê realmente a tensão, tanto dos soldados quanto dos médicos. Porque não é fácil estar ali fazendo o que eles estão fazendo. Não. E o último motivo é que, no geral, é uma história muito emocionante. Não só a história... Claro, tem a história do casal principal, que a gente já contou que eles têm as suas diferenças e eles vão desenvolvendo e vão aprofundando a relação e passam por muitos perrengues juntos. Mas nós temos um casal secundário também nessa trama que passa por muitos perrengues reais e que você se emociona de verdade com a história deles também. E além disso, o Dorama é ambientado em guerra. Então você vai se emocionar com a história da guerra, com a história de todas as missões que os soldados e os médicos têm que fazer. Você vai se apegar a uma pessoa que não é a personagem principal do Dorama, mas ela tá ali no meio daquele fogo, daquele problema. Tem morte, tem muitas coisas assim, então, tipo assim, é muito realista, sabe? É muito triste, é muito realista. E vale frisar também que um dos personagens secundários é o Anil do Chaymin. Ele tá nesse Dorama e ele é maravilhoso, ele faz um médicozinho. Ai, cara, tem muitos rostos conhecidos, tem muita coisa pra gente se apegar. Os atores, principalmente os quatro principais, são fantásticos. É impossível você assistir esse Dorama e não derramar uma lágrima. Em algum momento você vai chorar. Se você não chora por romance, você vai chorar com a guerra. Foi um Dorama também muito premiado, né, gente? Ele foi, tipo assim, ele ganhou todos os prêmios da televisão coreana no ano. Então, tipo assim, é coisa, tipo, de horário nobre mesmo. Não é doraminha só, tipo, que dorameiro ocidental gosta. Um bilhão de pessoas assistiu. É um dos maiores dorames de todos os tempos da Coreia. Então, tipo, dá uma chance, porque com certeza você vai amar. Não tem erro. Se você gosta de uma história que te surpreende, que não é previsível, e que você não sabe o que vai acontecer no final, assiste. Só assiste. Porque a história também é muito surpreendente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ver esse Dorama. Não, foi, tipo, um dos primeiros Doramas que eu vi na minha vida. Também. Eu amei. Eu acho que foi isso. Eu mesmo sou. Falei, mano, Dorama é muito bom. Eu não posso parar de ser dorameiro nunca. Nunca. Realmente é um dos nossos Doramas favoritos. E se você nunca assistiu, vai assistir. Depois volta aqui embaixo e comenta ali falando o que você achou do Dorama. Se você já assistiu, comenta aí também o que você acha. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, partilha com os amiguinhos. Depois vem dar o feedback do Aísa falou. E é isso, gente. Gente, um beijo. Anião. Tchau.